O Domingo Espetacular de ontem, na Record, fez uma reportagem totalmente falaciosa associando jogos violentos a comportamentos agressivos na vida real, como foi o caso do Wellington, aquele assassino de Realengo. Essa reportagem tem todos os ingredientes de uma péssima reportagem, que ela não consulta o outro lado, no máximo fez uma pergunta para um usuário de Lan House, não consultou jogadores profissionais, que são milhões no mundo, inclusive crianças, adolescentes, pais de família, jogam todos os dias e nem por isso saem matando pessoas. A reportagem se limitou a consultar uma psicanalista e uma mãe e um filho. Ignoraram os benefícios de jogos de tiro em primeira pessoa, que seriam, por exemplo, capacidade de resolver problemas, perseverança, reconhecimento de padrões, capacidade de fazer estimativas, gerenciamento de recursos, afinal, como na vida real, o sujeito que controla o personagem com uma arma tem munição limitada, logística, mapeamento do ambiente, do local, memória, raciocínio rápido, ou seja, várias habilidades que nem sequer são ensinadas nas escolas, além de promover habilidades sociais, porque muitos desses jogos podem ser jogados em times na internet, coisa que esses especialistas de plantão não sabem, porque nunca jogaram um jogo desses. Então, quando se forma um time, para lutar contra outro, ou contra um inimigo, você tem que desenvolver cooperação, trabalhar em equipe, desenvolver estratégia, e ainda como se não bastasse ter uma pesquisa que mostra melhora na capacidade visual de quem joga, já que é possível treinar o cérebro para perceber melhores os contrastes, uma característica essencial à visão. Além, é claro, do prazer que se gera no jogador. Se não fosse o prazer, ninguém jogava. E tudo isso foi solenemente ignorado pela reportagem. O grande motivo da Record querer associar jogos violentos com o Massacre do Realengo é porque eles querem negar que a motivação, na verdade, foi religiosa. E isso a gente pode comprovar pelas cartas que o Wellington deixou. Como vocês podem ver, trechos que não foram destacados pela mídia são altamente religiosos. As cartas são impregnadas de religião. E em um desses trechos, como vocês veem aí abaixo, ele ainda chama seus irmãos para conseguir armas e munição e lutar por essa causa. Ou seja, é um verdadeiro terrorista. E esse é um outro problema do Brasil, não reconhecer terroristas em seu território. Então é uma grandissíssima ilusão achar que os jogos violentos que viraram o bode expiatório para a Record são a causa de violência em escolas ou em shoppings. Inclusive no caso do Matheus, aquele que atirou no shopping, ninguém falou que ele usava cocaína e tinha parado de tomar os antipsicóticos. No caso de Realengo, imediatamente apontaram quatro culpados. Primeiro, tentaram culpar a religião islâmica, para tirar o catolicismo da jogada. E olha que eu sou contra qualquer tipo de religião. Mas vamos falar a verdade aqui. Depois, culparam o bullying. Como se não ocorresse milhões e milhões de casos de bullying no mundo inteiro, sem que nenhum massacre ocorra. Depois, culparam as armas. Aí veio o Sarney, de forma oportunista, querer um plebiscito pelo desarmamento. E agora, o mais novo culpado, já que negam a verdadeira causa do massacre do Realengo, que são motivos religiosos, fanatismo e terrorismo, é culpar os jogos violentos, que estão aí há décadas. Eu mesmo e muitas pessoas da minha geração, e as novas, é claro, cresceram jogando jogos violentos. Eu lembro que meu primeiro videogame foi o Intellivision, que muitas novas gerações aí nem conhecem. Tinha jogo de boxe. Depois, no Apple 2e, afinado TK-3000 2e, lembro do Castle Wolfenstein, que também podemos dizer que é violento. Depois veio o Wolfenstein 3D, também é violento. Depois o Doom, também violento. Depois o Quake, também violento. Fora aqueles clássicos, né? Street Fighter, Mortal Kombat. Enfim, tem uma infinidade. Se a gente fosse falar, ia ficar o dia inteiro. Então, essa reportagem não passa de uma reportagem dominical pra papai e mamãe assistirem. A Record encontra o seu bode expiatório e pronto, resolveu o caso do Relengo agora. Como a Record apoia o PT, então já inocentou o governo federal, né? E o seu aliado Sérgio Cabral, do PMDB, também não tem culpa de nada. E assim caminha a humanidade. E o mais importante que tem que ser dito sobre jogos de computador, por exemplo, ou videogame, é que isso não é vida real, isso é um jogo virtual. E ali, no ambiente virtual, pode acontecer tudo. Senão, não teria graça. De que adianta um jogo ficar limitado ao que pode ou não na vida real? O jogo é o elemento lúdico do ser humano. É a hora de brincar e de extrapolar a realidade. Agora, não quer dizer que só porque está na tela o sujeito vai transportar pra realidade. E se, por ventura, alguém achar que isso acontece, então tem um pensamento completamente deformado. E certamente faria alguma atrocidade ou assassinato de qualquer forma, independentemente de qualquer jogo. Então, o meu conselho é, quem gosta de jogar, continue jogando. Os pais, incentivem seus filhos a jogar. Porque, além de ser muito bom, tem todos os benefícios que eu falei no começo do vídeo. E a indústria dos jogos é realmente fantástica e espetacular. A tecnologia por trás dos jogos é um negócio espantoso. Toda aquela física, a programação por trás dos jogos, todos os engines ou motores dos jogos são uma verdadeira obra-prima. E não dá pra um boçal de um especialista agora, uma psicanalista ou quem for, vir falar que isso é prejudicial. Prejudicial é uma educação desequilibrada, permissiva, mimada. Isso é prejudicial. Uma educação que não tem limites. Agora, se você faz bom uso dessas ferramentas de jogos, se você estuda, se você trabalha de forma equilibrada, não tem mal nenhum em jogar. A Record deveria fazer uma autocrítica e criticar o mais de um bilhão de reais arrecadados pelas igrejas evangélicas. E não ficar criticando a indústria de jogos, que é extremamente competente e hoje chega a lucrar mais que a indústria de cinema. O que o Brasil precisa é de menos religião, menos senso comum, mais razão e mais ciência. Inclusive, falando em jogos, o Brasil perde uma excelente oportunidade de ter um mercado lucrativo de jogos. A gente teria que incentivar os jogos aqui, não proibir. Quanta gente formada em ciência da computação, verdadeiros cérebros acabam sendo exportados, vão lá pra fora e o Brasil perde, quando poderia reter essas pessoas aqui incentivando essa área, gerando jogos de computador, de videogame, e a gente simplesmente abre mão disso tudo. Ainda vem uma reportagem cretina dessa, ainda criticar esse mercado, sobre uma base extremamente falaciosa e anti-científica. Então, se a Record quer prestar um serviço pra sociedade, faça uma reportagem ou reportagens todo domingo sobre educação. Com educação adequada, você pode lidar com qualquer problema. Agora, sem educação e, ainda mais, apontando falaciosamente bodes expiatórios, você não vai resolver nada.